Música Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música Olá, muito bom dia. Está começando o programa Informativo Cotrijuí. Hoje, domingo, dia 18 de junho de 2017, contamos com a presença do diretor de produção agropecuária, engenheiro agrônomo Nelson Smola. Bom dia, Nelson. Bom dia, Franciele. Bom dia especial a todos os nossos associados, colaboradores, parceiros comerciais, comunidade que escuta o nosso programa Informativo. Enfim, uma alegria, uma satisfação, mais uma vez estar aqui participando do programa Informativo, poder trazer as informações aos nossos associados do trabalho, das atividades, dos andamentos, daquilo que se faz no dia a dia na nossa cooperativa. Então, mais uma vez, é uma alegria conversar com vocês que estão aí acompanhando através da rede de emissoras o programa Informativo da nossa cooperativa. Nelson, sabemos que até o início desse período de chuvas, que ocorreu aqui na nossa região, já haviam sido semeadas algumas áreas de trigo e de aveia. Quais seriam as recomendações para essas áreas melhorarem o seu desenvolvimento? Realmente, Franciele. Então, antes do início dessas chuvas prolongadas, que se iniciaram no dia 15 de maio e se estenderam até aproximadamente 9 de junho, tivemos o início do plantio das culturas de inverno. Então, tivemos algumas áreas semeadas, áreas de trigo e de aveia semeadas antes do início das chuvas. Em muitas dessas áreas, a cultura já havia germinado e outras, então, germinaram durante esse período de chuvas. Então, nessa semana que passou com o retorno dos dias mais secos, tivemos a oportunidade, então, de acompanhar algumas lavouras de trigo e aveia branca, a pedido, então, de nossos associados para se fazer uma avaliação real do quadro dessas lavouras. E pôde-se, então, constatar que a grande maioria das lavouras de trigo e de aveia semeadas antes da chuva, apresentam, então, plantas com colorações amareladas, resultando, então, dos dias nublados, sem aquela claridade normal. E em virtude desses períodos chuvosos, onde, em função da falta da luz solar, a fotossíntese das plantas, então, ficou prejudicada. Não havendo, então, a formação desses fotos assimilados, é importante para o desenvolvimento normal dessas plantas. E constatou-se também que, devido a esse excesso de chuva, nós tivemos, assim, registros, né, de aproximadamente mais de 500 milímetros de chuva durante esse mês. Então, houve uma grande perda, com certeza, houve uma grande perda de nutrientes do solo pela erosão, né, a gente observa em várias lavouras, sucos, né, de erosão nas lavouras, e também a perda maior de nutrientes do solo, sem dúvida alguma, ela ocorreu pela lavagem dos nutrientes. Aquela perda, então, do nutriente em profundidade no solo, em função desse excesso de chuva, em função do encharcamento. Então, com certeza, tivemos, né, essa perda de nutrientes em profundidade no solo. Então, acredita-se que a grande maioria, né, ou a grande parte dos nutrientes colocados no momento do plantio, naquela adubação feita na linha durante o plantio, a grande parte dos nutrientes foram perdidos. E que seriam necessários, esses nutrientes seriam necessários logo ali na frente, quando a cultura necessita de um maior aporte de nutrientes. E o que fazer diante deste quadro, Nelson? Bom, nessas áreas, então, onde já havia sido semeado antes dessas chuvas, agora, provavelmente, já estão com mais de 25 dias após as emergências, umas mais, outras menos. Então, nós recomendamos que o produtor procure antecipar a adubação nitrogenada. Então, aquela adubação a lanço, realizada na maioria das vezes com a ureia, né, então, que o produtor antecipe essa adubação para o pré-perfilhamento, tanto do trigo como do aveia, para que haja um fornecimento antecipado do nitrogênio. Porque esse elemento, o nitrogênio, ele tem uma forte influência no rendimento das culturas de inverno, falando aqui de trigo e de aveia. E a base do sucesso dessa adubação nitrogenada, não é só a quantidade desse adubo que vai ser aplicado, mas também a época em que o mesmo é disponibilizado para as plantas. E o nitrogênio, então, influencia no rendimento dessas culturas, podemos dizer assim, de três maneiras. Então, no número de espigas, no tamanho da espiga e no número e no peso dos grãos. Sendo que parte, então, desses fatores que eu citei, são determinados no período do perfilhamento da planta. Então, de forma alguma, podemos deixar que falte nitrogênio, principalmente nessa fase inicial do perfilhamento. Então, é importante também que o produtor, posteriormente, complemente a adubação com outros macronutrientes, especialmente o fósforo e o potássio, via folhar. Completando, então, com a adubação folhar, quando a planta tiver uma área folhar maior. Então, iniciar agora com a adubação nitrogenada no início do perfilhamento, e mais tarde, então, complementar com os macronutrientes fósforo e potássio, via a área folhar. Então, meu caro associado, o que eu poderia dizer para vocês agora? Consulte a nossa área técnica, para que, através de uma vistoria da lavoura, se possa, então, definir os melhores momentos dessas aplicações. Então, cada situação é um caso diferente. Então, o ideal é que o associado, então, vá até a unidade, solicite a presença da nossa área técnica, que faça uma visita, que faça um melhor acompanhamento das áreas, e identifique, então, o que se deve ser feito, qual é o melhor momento, então, de fazer essas aplicações. Nelson, e nas áreas que estão sendo semeadas, agora, após as chuvas, quais os cuidados que o produtor deve ter? É, muito bem, Francieli. Então, essa é uma outra situação. Então, nós comentamos antes das áreas que foram semeadas antes das chuvas, né, que tivemos o problema, então, do excesso de chuvas, da lavagem desses nutrientes para o perfil do solo, ou perdas através da erosão. Então, nós recomendamos que o produtor, então, que ainda não fez a semeadura, né, que aguardou, então, que se passasse esse período de chuva, então, que procure, então, fazer inicialmente, né, a semeadura em área livre de ervas daninhas. Ou seja, se o produtor já havia feito uma dessecação antes das chuvas, né, hoje nós estamos praticamente com 30 dias, né, após as primeiras chuvas, né, então, que o produtor faça novamente, né, provavelmente deverá fazer um novo controle dessas ervas daninhas, né, com aplicação de dessecantes. Então, é importante que o produtor, então, faça novamente essa aplicação desses herbicidas, né, para controlar especialmente essas ervas daninhas que venham, então, concorrer com as plantas de trigo ou aveia ali na frente. Então, o produtor, nessa semana, nós podemos perceber que ele retomou os trabalhos nas áreas, nós tínhamos uma semana praticamente de sol, as temperaturas se elevaram bastante, então, isso veio facilitar o plantio. Vimos que o produtor antecipou, inclusive, né, o plantio com o solo com uma certa umidade, nós recomendamos que ele procure fazer o plantio com o solo com umidade ideal, né, Então, a gente viu que o produtor retomou esses trabalhos, reorganizando a sua lavoura, algumas áreas, então, que sofreram com o excesso de chuvas, os produtores começaram a desmanchar os sucos de erosão para realizar, então, o plantio. E estamos ainda, né, dentro do período recomendado para a semeadura da cultura do trigo, né, e nós ainda temos um bom período para se fazer o plantio, e, segundo os órgãos de previsão climática, de previsão do tempo, teremos, novamente, uma condição excelente para se fazer o plantio na próxima semana, nessa semana que está entrando, a exemplo do que ocorreu na semana passada. Tá, então, a gente gostaria de informar aos nossos associados que retornem os trabalhos de plantio com tranquilidade, né, de preferência com solo com menos umidade, para que nós tenhamos, então, um plantio, né, e uma germinação das plantas mais uniforme. E a Cotrigui, então, ainda possui um volume de sementes de trigo, né, sementes certificadas de alguns materiais, e esses materiais são perfeitamente adaptadas para o plantio, nesse momento, no mês de junho, né, e gostaríamos, então, para o Tônico, que se não definiu ainda, que o plantio do trigo, que faça, nós estamos bastante atentos ao mercado, e, ao que tudo indica, a cultura do trigo, este ano, poderá ser, novamente, uma cultura rentável, uma cultura lucrativa, porque, acompanhando o mercado, podemos verificar que está, houve, né, no caso, uma redução na área de trigo no Paraná, no Rio Grande do Sul também se estima que haverá uma redução na área de plantio com a cultura do trigo, então, com essa redução da área nesses dois estados, esses dois estados maiores produtores de trigo, haverá, com certeza, uma menor oferta desse produto lá nos meses de outubro, no mês da coleta, e ali para frente. E, além de que, é importante o produtor aproveitar as suas estruturas, especialmente, de maquinários, para que não o fiquem ociosos, e também fazer uma cobertura do solo com o trigo, né, que tem se mostrado uma cultura que tem dado certo na sucessão com a cultura da soja. Dentro de alguns meses, Nelson, se inicia, novamente, o plantio da cultura do milho. O que você tem a dizer aos nossos associados que irão plantar esse cereal? Exatamente, Franciele. Já estamos, então, próximos do início do plantio da nova safra de milho, daqui a aproximadamente 45 dias, se inicia o plantio da cultura do milho, na região celeiro, né, onde se inicia com maior antecedência, na região da Grande Portela, na região de Derrubadas. Então, é importante que o associado que for plantar o milho, que já agora, no mês de julho, então, já comece a fazer as práticas culturais. No caso, faça as dessecações. Uma dessecação ou duas dessecações, se necessário, para que, no momento do plantio, então, as ervas aninhas estejam controladas, não vindo a competir com as plantas de milho mais tarde, tá? E a Cotrigui, então, é uma grande consumidora de milho, através de suas fábricas de ração, a ração bovina e a ração suína, e também na nossa água indústria aqui em Juí. Então, é importante o plantio de milho, né, na área de adotação da cooperativa, para que esse milho, então, venha a abastecer todas essas indústrias que nós temos. Na campanha, Nelson, especialmente na unidade de Dom Pedrito, quais as atividades que estão sendo realizadas nesse período? É, em Dom Pedrito, então, a indústria do arroz está em pleno funcionamento, né, industrializando o arroz produzido pelos nossos associados na safra passada e, de antemão, já gostaria de deixar um abraço do nosso presidente, Vanderey Fragoso, a todos os nossos associados, né, que depositaram esse arroz junto à unidade Dom Pedrito, que agora está sendo industrializado na nossa fábrica. Também, a nossa fábrica de ração bovina está retomando uma produção normal, né, para a produção de ração para gado de leite e gado de corte. E, dias atrás, então, tivemos um evento, né, um encontro, uma palestra técnica lá em Dom Pedrito com um parceiro comercial novo aqui da Cotegi, onde se apresentou aos produtores a tecnologia, né, da adubação fluída para as culturas da soja e do arroz, tá, onde, muitas vezes, pode-se substituir a adubação granulada, né, utilizando a adubação líquida no suco de semeadura. Então, é uma importante tecnologia que, pelos resultados apresentados, né, trabalhos de pesquisas realizados há muito tempo, né, tem aumentado a produtividade das lavouras e com o uso menor de mão de obras e equipamentos. E, nos próximos dias, então, novamente, esse representante dessa parceira comercial da Cotegi estará, novamente, em Dom Pedrito para fazer contatos, né, com os nossos associados, estará visitando, juntamente com o nosso agrônomo da unidade de Dom Pedrito, estará visitando, então, esses nossos associados. Sua saudação final, Nelson. Então, em nome da direção, em nome do nosso presidente Evanderlei Ribeiro Fagoso, eu gostaria de desejar uma semana de muito sucesso a todos os nossos associados dentro das suas atividades e que possamos, então, realizá-los com a bênção de Deus. Obrigado. Obrigada, Nelson. O programa Informativo Cotegi chega ao seu final. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem. No próximo domingo, às oito horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotegi, programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotegi, cooperativa agropecuária e industrial. Música